A música Rodada Dobrada é o novo sucesso da dupla sertaneja Marcos e Mancini. Estou recebendo os caras aqui. E aí, tudo certo? Tudo bem? Tudo isso. Beleza? Beleza. Prazer pra gente estar aqui no seu programa pela primeira vez, fazendo o lançamento dessa promoção maravilhosa junto com a cerveja Itaipava. E sertanejo com cerveja com Itaipava, convida muito bem. Aí fica bom demais, né? 100%. Tem que ter rodada dobrada, né? Sim. Tem que ter rodada dobrada. Gostei muito do clipe, viu? Ô, rapaz. Obrigado. Ficou muito bacana. Estão de parabéns, né? Porque foi o pessoal da crítica aqui que fez. Estão de parabéns a todos os produtores aí que se envolveram nessa mega produção aí. Bora cantar um pouquinho então da rodada, Belebrada? Bora. Vamos lá, então. O pessoal de cá já ia aprendendo, hein? Vai decorando aí. A gente amanhece pensando na noite. É claro, foi top a nossa pernoite. Sei que gostou, telefone tocou. Olhei na tela, a mensagem chegou. Nem vou responder pra não comprometer. Nem rola romance entre eu e você. Ponto e tendo, parei por aqui. O esquema de hoje eu já decidi falar. Algo parecido com faga. Sem ter compromisso de nada. Tá bom desse jeito e se melhorar estraga. Me segue. Quer ficar alegre? Como eu tô? Então bebe. Curtindo o sertanejo. É que as garrafas descem. Aqui, cliente VIP. Manda e pede. Mais uma rodada. Dobrada vai e segue. Quer ficar alegre? Como eu tô? Então bebe. Curtindo o sertanejo. É que as garrafas descem. Aqui, cliente VIP. Manda e pede. Mais uma rodada. A dobrada vai e segue. Segue a gente 100% Manaus. Marcos e Mancini. Olha só. Essa música, o clipe dela, tá na nossa página. Na página oficial da TV Acrítica. No Facebook. Então vai lá e aprende. Agora o seguinte. Tem outro sucesso também de vocês, né? Inclusive fez parte de uma novela da Record. É, o Fusquinha do Papai. Balacubaco, né? Na época. Exatamente. Tem como tocar um trechinho? Tem. Vamos lá, então. Faz aí pra gente. De Camaro, de Camaro, de Camaro ela não vai. Só quer pegar carona no Fusquinha do Papai. De Camaro, de Camaro, de Camaro ela não vai. Só quer pegar carona no Fusquinha do Papai. Pai, 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 papa. Só quer pegar carona no Fusquinha do Papai. Fala pra gente da agenda de vocês. Vocês vão estar onde? Hoje nós vamos estar no Bar do Elom. Fica lá no Viralvis. Isso. Amanhã estaremos no Copacabana. Fica lá na Estrada do Turismo. E sábado no Terra Brasil. Olha só, fica lá no Novo Aleixo. A gente já conhece o Manaus com uma palma da mão. Não tem jeito, mas assim. Dia 8 nós estaremos inaugurando o Bar Itaipava. Lá na Max Teixeira 662. Ah, legal. 662 ou 622. Vale a pena o pessoal que não conhece o Bar Itaipava, lá na Max Teixeira? Top demais. Vai lá tomar uma geladinha com a gente lá. Isso aí. E também, pessoal, quiser saber mais da nossa agenda, só entrar lá no nosso Facebook, na fanpage Marcos e Mancini, que a nossa agenda está lá disponível lá pra vocês, beleza? Além dessas músicas de vocês, vocês cantam outros? Claro. Então vamos fazer o seguinte. Bora cantar uma aí que não pode faltar no show de vocês, uma que está todo mundo cantando aí pra gente passar aqui o nosso bloco? Vamos cantar aquela que nós passamos o som aqui, que a galera tá apaixonada. Aí, olha só. Vocês cantam um negócio desse, o meu diretor começa a se tremer todo. Vamos lá, vamos lá. Marcos e Mancini. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder o dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo.